Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Esse mês está acontecendo em Florianópolis um seminário sobre liderança. Esse seminário é organizado pela Evetur. O endereço da Evetur é esse que está na tela, www.evetur.com.br. E você sabe quais habilidades um líder deve ter para conquistar sua equipe? E a diferença entre um líder e um chefe, você sabe qual é? Para falar sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com a palestrante Gessely Vivam. Ela vai dar a palestra nesse seminário e vai dar algumas dicas de como um líder deve fazer para conquistar sua equipe. Tudo bem, Gessely? Tudo bem, prazer em estar aqui, Mário. Prazer em estar conversando com a tua audiência. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Gessely, eu já queria começar perguntando a diferença entre o chefe e o líder. Qual é essa diferença? Chefe é uma posição hierárquica. Isso é uma... nós temos excelentes chefes que não... desculpa, excelentes chefes e nós temos que são também líderes, né? E temos chefes que não são líderes. E temos excelentes líderes que não são chefes. Cada vez mais nós temos, na verdade, que valorizar esse perfil ou essas pessoas que são lideranças espontâneas, né? E que surgem a todo momento nas empresas ou na sociedade de uma forma geral. Então, para as pessoas em casa, mais ou menos, começarem a entender, um líder, ele precisa conquistar o coração das pessoas? Sem dúvida. Porque grande parte desse modelo de chefia, cada vez mais moderna que a gente enxerga, ele tem a ver com o processo de influência. E o processo de influência está em... baseado exatamente na confiança e nessa sensibilidade de entendimento e de empatia do outro. Porque um chefe tem que fazer um entendimento da sua equipe. Um chefe sozinho não é nada. Sim, com certeza. Na verdade, um líder, né? O líder é o quê? Ele pressupõe pessoas que vão estar colaborando, que vão estar compartilhando um processo ou uma situação, né? Ou um fazer. Então, inevitavelmente, se eu falo de influência, se eu não estou falando de mando, não estou falando de um chefe autocrático, eu estou falando de alguém que tem que ter conquistado a tua boa vontade para que você possa me seguir, né? Sim, sim. É, muitas vezes, o que acontece, né? O líder, ele tem meio que receio de perder o cargo dele. E aí ele não conquista, né? Ele procura, ele se fecha numa barreira, né? Eu acredito que acontece muito isso nas empresas, né? Isso é um chefe. Isso é um chefe? Esse é um chefe. Ah, então. Porque o líder, ele faz exatamente, uma das habilidades dele é esse conquistar este grupo. É dentro desse modelo de liderança que se fala cada vez mais. Quando se começou a trabalhar com os conceitos de liderança, já se veio com uma ideia diferente dessa chefia autocrática, né? Porque já entra num processo democrático. E aí é o mais induzir e chamar para o mesmo objetivo do que, se necessário, ordenar. Sim. Ou fazer cumprir por força do mando, né? Sim, sim. É claro. Desculpa. Desculpa. O líder, ele precisa também outra coisa. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho uma equipe de vendas. Ok. E nessa equipe de vendas, o que eu preciso, o que o líder precisa fazer para que essa equipe, ela seja coesa, que essa equipe trabalhe a favor da empresa? Eu preciso criar mini líderes? Sim. Na verdade, por duas situações. Uma porque uma liderança pode ser uma liderança situacional. Eu, muitas vezes, tenho no grupo, nesse mesmo grupo de vendedores, como tu citaste, algum vendedor que se sobressai mais. Esse vendedor que se sobressai mais, não necessariamente por competência de venda, mas porque os outros o seguem um pouco mais. Quase sempre, isso vai estar ligado com competência também. Sim, sim. Mas porque os outros o seguem um pouco mais. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer com que este seja uma liderança positiva, para que ele possa influenciar os demais. E o chefe, o líder, ou o que está na posição de chefia, porque também não dá para a gente brigar com o chefe líder, né? Sim. O ideal é que nós tenhamos chefes que sejam líderes. Exatamente. Então, esse nosso chefe líder, né? Essa liderança empreendedora que a gente está falando, no primeiro lugar, ele tem que ter uma habilidade de motivação. Então, ele tem que conseguir tirar o melhor da sua equipe, fazer com que as pessoas deem o melhor de si. Então, para isso, ele tem que entender de gente. Na verdade, cada vez mais, todos nós temos que entender de gente, né? Com certeza, com certeza. Mas um líder, a grande habilidade desse líder que nós falamos hoje é o entendimento de gente. E se dizia muito do Jack Welch, que ficou muito tempo na frente da GM, que a grande habilidade dele era essa capacidade que ele tinha. Não é uma capacidade técnica, porque todos os chefes têm que ter uma capacidade técnica. Mas a grande habilidade dele era essa capacidade de tirar de cada um o que ele tinha de melhor para dar. Isso, o líder tem que fazer, né? Muitas vezes, as pessoas, elas correm, né? Dessa coisa de, ah, eu não quero virar líder, eu não quero chefiar ninguém, né? Vamos dizer, o chefe é o líder. E como nasce um líder? Como é que a gente descobre esse líder? Ele se sobressa... Quando... Porque tem características que tu desenvolve, né? Da liderança, você pode trabalhar nesse sentido. Mas os líderes espontâneos, eles vão surgindo. E qualquer um que olhar bem, já vai conseguir identificar ele. Porque os outros vão atrás do que ele diz, mesmo que ele não esteja nessa posição de mando. Verdade. Então, ele vai naturalmente. A gente teve esses movimentos sociais que se espalharam pelo país todo recentemente. Mesmo que a gente não tenha uma liderança definida, identificada, houve, aconteceram vários pequenos líderes que surgiram. Que foi o cara que, de repente, começou o movimento. Então, foram pessoas que foram aparecendo, que foram mostrando uma visão diferente e que entenderam que a sua vontade era também a vontade coletiva. Conseguiram influenciá-los a vir para a mesma situação, né? Para o mesmo movimento. Esse seminário que tu vai participar esse mês, como é que vai funcionar esse seminário? Qual vai ser a pauta? Pode falar um pouco desse seminário? Olha só, esse é um seminário muito diferente. Eu sou muito apaixonada por ele. Eu falo com muita felicidade, porque a gente criou esse evento agora no início do ano e ele está tendo uma repercussão maravilhosa. A gente chamou de seminário show. Porque eu sou professora universitária de formação, estou dentro da universidade ainda em algumas situações, porque a gente já não consegue mais dar conta de tudo, né? Então, para não abandonar o aluno, eu fiquei só na pós-graduação. E quando a gente, obviamente que tu estando dentro do meio educacional, uma das coisas que tu tenta fazer é exatamente entender como é que se estabelece o conhecimento. E a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas, exatamente pelo excesso de informação, elas precisam ter estilos de estímulos diferentes para que elas possam captar e gravar conhecimento. E uma das coisas que se percebeu é exatamente a necessidade de uma desacomodação, digamos assim, né? Que o conhecimento só é repetido, repetido. As informações não é suficiente para te captar. E uma das coisas que se faz, uma das maneiras de fazer isso é exatamente você trabalhando com os aspectos lúdicos. E nós optamos por trabalhar isso usando teatro. Então, o nosso trabalho é assim, o seminário, eles são dois palestrantes intercaladas com as palestras, apresentações teatrais, pequenas esquetes teatrais, sobre os temas das palestras. Sobre a liderança. Isso, sobre a liderança. Então, nós temos uma abertura, que é um momento de mais impacto, que é uma apresentação teatral. Entra o primeiro palestrante, a apresentação teatral em seguida de novo, um outro palestrante e, por fim, uma apresentação teatral novamente. E aí fechamos o evento, né? Então, ele fica um evento interativo, participativo, fica dinâmico. Bem diferente, né? Bem diferente. É modelo único. Bem legal. Nós gostamos de inovação, fazemos inovação também. Tu tem inovação e motivação no nome do programa, né? Então, e dentro, nós trabalhamos com essas duas lógicas, né? A inovação no modelo e a motivação para que a mudança aconteça nas pessoas. É, agora, né, tu citou isso, houve um casamento, né? Motivação e inovação combinou bem com o seminário. Bacana, bacana isso. Consideração de finanças e preliderança. Coisas bem breves para as pessoas em casa. Bem breves. É, bem breve. Alguém que está meio que em cima do muro, será que eu viro líder ou não? Então, para essa pessoa. É, em primeiro lugar, eu acredito que assim, se ele não sabe se ele vira líder ou não... Ele já não é um líder, né? Ele já... É, ele... Porque, na verdade, esse virar, ele teria que se preparar se ele não tem isso espontaneamente. Então, mas de qualquer forma, assim, para que as pessoas possam entender o que elas precisam desenvolver nelas para que elas tenham essa liderança mais espontânea, é, em primeiro lugar, elas têm que ter uma boa capacidade de comunicação. Uma boa capacidade de entender gente e gerar feedback, que é dar respostas, gerar empatia e feedback. Porque um líder, ele precisa trazer o outro para si e, para isso, ele precisa entender o outro. Então, ele tem que ter foco, porque todo líder parte de um objetivo específico. A gente não faz liderança sem foco. Então, é foco, motivação, comunicação e feedback. Se eu pudesse te dizer, assim, quatro questões básicas para um líder, elas seriam essas. Ótimo. Eu queria agradecer a tua presença. Eu é que agradeço. Foi muito bacana. Eu acho que um assunto, né, acho que todos gostam de saber sobre liderança. Eu gosto muito, então, achei muito bacana. Obrigado. Eu é que agradeço. Vou te convidar outras vezes. Muito bem, obrigado. Para outros assuntos. Será um prazer. Estarei aqui, com certeza. Obrigada a vocês. Obrigado. Tem uma frase do Abraham Lincoln, que eu gosto muito, que diz assim, A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso? 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 O endereço é esse que está na tela www.resatimoveis.com.br E conheça o novo espaço terapêutico.com.br Você vai relaxar, você vai relaxar o corpo, você vai relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço, o endereço, o endereço, o endereço é esse que está na tela. O que é isso?